Sobre a minha experiência de viajar de Maria Fumaça, achei muito gostoso, você se sente como se você estivesse viajando antigamente mesmo, e a paisagem é linda. Nosso primeiro destino foi São João del Rey. Como estávamos em Ouro Preto, nós pegamos um ônibus que fazia esse percurso. A passagem custa em média R$ 90,00 e a viagem dura aproximadamente 3 horas. Assim que chegamos, já partimos para explorar essa cidade histórica. Fundada em 1704, São João del Rey era uma passagem obrigatória na época dos bandeirantes. Teve um papel importante na história e política de Minas Gerais, que se iniciou na época muito próspera do ouro. A cidade conserva seu magnífico acervo arquitetônico até os dias de hoje e mantém seu centro histórico bem preservado. Nós seguimos explorando a região. Nós fizemos uma pequena parada aqui no Teatro Municipal de São João del Rey. Vamos lá explorar. Para a gente entrar para conhecer, esse teatro é de 1893. Tem uma estrutura bem bonita, bem antiga, está bem conservado e é uma gracinha. O Teatro Municipal de São João del Rey foi construído em 1893. Passou por uma modernização entre 1998 e 2003. E hoje conta com uma diversificada programação, ocorrendo espetáculos variados, gratuitos e pagos. De lá, seguimos em direção à igreja mais importante da cidade, a Igreja de São Francisco de Assis. Ela foi fundada em 1774 e teve participação nas obras pelo mestre Aleijadinho. Ficou famosa por ser um dos principais marcos na arte colonial brasileira e, inclusive, a tombada como patrimônio arquitetônico pelo IFAM. Ao chegar mais perto e entrar na igreja, podemos admirar a riqueza de detalhes em cada traço. Ao lado da igreja, tem o cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, onde está enterrado o corpo de Tancredo Neves. Nossa última parada foi a estação ferroviária de São João del Rey, onde visitamos o seu museu e nos preparamos para seguir viagem de Maria Fumaça para Tiradentes. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Nos dias! Amém! Amém! Legenda Adriana Zanotto E a paisagem vale muito a pena. O passeio é bem gostosinho, a gente fica ouvindo uma música, ouvindo um pouco da história e admirando a paisagem no decorrer do caminho. A nossa viagem foi incrível. Nós chegamos aqui na estação Tiradentes. Para quem vem do São João Del Rey para Tiradentes, eu recomendo muito ficar do lado esquerdo, porque é o lado que eu fiquei. É muito bonito, tem bastante paisagem. De lá, eu e Didi já fomos direto para a pousada. Nós ficamos hospedados na pousada Vila Alegra, um lugar muito charmoso e super confortável. Para conhecer melhor, você pode clicar no card e ir direto para o vídeo da pousada. Ah, e claro, nada como curtir uma piscininha nesse dia quente. Agora nós estamos fazendo um passeio pelo centro histórico aqui de Tiradentes. E andando um pouquinho a gente já percebe a gracinha que é esse lugar. As ruas com pedras, as casas bem branquinhas e com as janelas e portas coloridas. Vermelho, azul, amarelo, diversas cores. É muito, muito bonito, muito fofinho. E a gente está aqui desbravando, conhecendo, andando e vendo tudo que tem por aqui. E já se prepare para andar bastante e pegar algumas ladeiras. O centro histórico de Tiradentes não é tão grande. Mas mesmo assim, você encontrará igrejas, museus e construções históricas que formam um conjunto turístico de Tiradentes. Caminhar e explorar essas construções do século XVIII é um passeio bem gostoso e encantador. Se você gosta de conhecer e admirar igrejinhas bem lindas, Tiradentes é o lugar perfeito para você. O ponto mais famoso da região é a Igreja Matriz de Santo Antônio. Que fica localizada no topo de uma colina. Ela proporciona uma linda vista para a cidade e a Serra de São José. Tirando que é muito bonita. O passeio foi demais. Tiramos muitas fotos e nos encantamos com cada cantinho de Tiradentes. Mas agora é hora de voltarmos para o hotel para aproveitarmos o delicioso café da tarde que a pousada oferece. Então gente, aqui na Pousada eles servem um café da tarde. E aí a gente, muito desesperada, a gente deixou a piscina. A gente trocou a piscina para um bom café da tarde. Vem acompanhar a gente para ver o que vem. Olha quanta coisa gostosa. E aí viajantes, o que acharam de Tiradentes e São João del Rei? Se você chegou até aqui, já comenta, eu quero essa viagem. E seu próximo destino será Tiradentes porque você merece. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Para ajudar no crescimento e eu sempre trazer conteúdos bem legais para vocês. Um beijo!